Tu não te lembras da casinha pequenina Foi lá que o nosso amor cresceu Agora já não existe a tal casinha Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Foi lá que o nosso amor nasceu Foi lá que o nosso amor cresceu Agora já não existe a tal casinha Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Foi lá que o nosso amor cresceu Foi lá que o nosso amor cresceu Agora já não existe a tal casinha Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Foi lá que o nosso amor cresceu Foi lá que o nosso amor cresceu Agora já não existe a tal casinha Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Tu não te lembras da casinha pequenina Que era tua, que era minha Que era tua, que era minha Te lembras da casinha pequenina Tchau.